Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Tem que fazer o quê? Tem que sapecar tiro. É mesmo, é? Tem que tacar a bomba lá? Tem. Ah, porra! Nossa! Que isso? Vamos até dar uma bicuda no computador, cara. Que diabo é esse esse, hein? Tá maluco, é? Que diabo é esse esse, hein? Rapaz, mano, não deu nem tempo. É tiro de quê? K45, gente alongado. Ó, bichinho, tá com a mira e a cavala, viu? Vai tomar um tiro, hein? Vai tomar um tiro é agora. Mentira! Vai tomar um tiro é agora, parceiro. Você tá pensando o quê? Não vai ter que flingar, não flingar. Meu Deus, velho! Vai, vai, Ted. E agora, Ted. E agora, Ted. Toma um tiro, toma um tiro, toma um tiro. Nossa! Ted, 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 vai se machucar. Nossa, amor, Ted! Cara, tá de rádio. E agora? Ah, tô voando. Cadê o Snipe? Cadê o Snipe aqui pra mim? Dá do lado, o Rack. Tô de faquinha. Ali é, o Snipe. Aqui, a gente já fica com o Snipezinho, ó. Cadê? O Geri já me deu uma sapecada logo de cara. Me dê esse, me dê esse, Cadê o Rack. Me dê esse, valeu. Opa, já deu um tiro ali. Um garoto de passar no meio. Cuidado aí. Para com esses negócio aí, meus amigos. Nossa! O Kalel tão... Acertei, né? Ah, não. Acertei um engraçadinho. Nossa, velho, pegou na portinha, viado. É verdade. Ah, não acertou, velho. Pegou na portinha, viado. Na portinha. É, é só de frente. Opa! Acertei o Kalel Rack. Aqui atrás não dá. Kalel Rack. Ó, ele virou, ele virou, galera. Ele virou, Kalel Rack, virou. Matei! Toma! Matou, matou, matou? Matei o Kalel Rack. Tiro de primeira. Tiro de primeira. Outro ali, ó. Ui, outra aqui. Nossa, tomou no vídeo. Ah, eu tava carregando, velho. Pô, tem uma gradinha atrás de vocês? Tem. Na verdade, tem uma pequena gradinha. Pequena? Uma pequena, uma pequena. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Ah! Acertei o Alisson. Acertou? Nossa, velho. Eu cometi o Cid. Ele cometi o Cid. Meu Deus. Explodiu muito do lado, velho. Mas eu matei alguém? Vai, Ted. Vai, Ted. Você não é o Snideiro. Oi, meu amor. Eu sou, mãe. Quer ver? Eu vou te falar. Quando que você vai segurar a granada, beleza? Você vai jogar dentro do círculo, tá ligado? Pode ir. Peraí, os caras conseguem atirar, sim. Pode ir, pode ir. Pode ir. O legal desse serviço aqui é que os corpos ficam no lugar, mano. Os corpos. Os corpos? Ficam no lugar ali. Eu tô ali mortinho ali, ó. Mortinho da vila. Matou ele, matou ele? Matou a moreca, você viu? Bateu na grade e não matou a moreca. Então, mano. É na moral, Gerno. Mata não, hein, velho. Mata não. Deixa eu jogar, mano. Deixa eu jogar porque eu gosto de jogar. Falou, maluco? O pote. Ô, Ted, se você for pegar tudo aqui, mano, não vai sobrar pra mim, entendeu? Não sobra. Não tem como sobrar. Eu só vim pegar o carroza. Ai, velho, quase. Nossa, velho, quase. Quase, quase. Quase, quase. Quase, quase. Eita, mano, não tem nada pra reparar a vida aqui, mas você tá só... E hoje. Hoje, comprar, é... Você tem que andar lá com aquele negocinho lá, velho. Tem que andar com aquele... É, tá bom. No inventares, inventares. Ai, caralho. Ai, mano. Isso é o ferro. Hora do lanchinho. Meu lanço. Ah, não, Ted. Você não conhece isso. Acerteu, Ted. Acertou, não. Acertei sim. Tirei vida. Mano, o TJ veio reto, mano. Ah, não. Ah, que isso? Ah, que isso? Eu consegui acertar aí dentro, velho. Vou acertar na próxima. Eu consegui acertar na sexta. Ah, desgrama. Um carro ruim de frear, hein, velho. Ah, um a menos faz falta, velho. Faz muita diferença. Vai, vai, vai. Mais uma. Eita, caramba. Furaram meu pneu, é isso? Não, eu tenho um pouco, bro. Jerry. Furra. Tá doendo mesmo assim, velho. Ih, já era, caramba. Não errei, não errei, não errei, não errei, não errei. Bombardeou. Ah, deu um e voltou. Ele acertou. Agora eu me ferrei, né? Só tem você, Jerry. Não, eu e o Mano Brau. Essa semana deve sair, ô Dagmar. Soltei a bomba, não soltei não? Não. Eu não soltei a bomba? Eu tinha soltado antes dele me matar. Não soltei a bomba nele! Ai, quase, velho. Nossa, que também que não faltou, você viu? Faltou, você viu? Miserável, miserável. Ai, agora já é miserável, velho. Sortudo, miserável. Ô, Jerry, fica ali forte, não. Aí vai ficar muito na mesa, né? Que isso, velho? Que isso? O que você arrumou? O que tu arrumou, mano? O pavor, dude. Caraca, velho. Olha o Duke, olha. Olha o Duke, olha o Duke. Olha o Duke, olha o Duke. Olha o Duke querendo roubar. Meu Deus do céu, hein? Não, não, era o Ted, era o Ted, mano. Era o Ted, era o Ted. Eu tava assistindo tudo. Aí, embaixo de você, devagarinho. Nossa! Miserável, miserável, acertou. Sniper! Amerikens! Pique em inglês, já, já! E, quando vocês verem pra São Paulo, vamos no Ant-Wild. Vai pegar tudo, cara, vai. Como é que eu nomei? White Wild. Wend Wild. Wend Wild. Ele tá querendo que você espere o respalma pra poder pegar o bagulho. Nossa, acertei. Acertei o GR, mano. Nossa, pegou no paráquio. Eu acertei. Ah, miserável. Quase você me acertou, Jeff. Nossa, essa merda. Juntou da garoa. Você é maluco? Peguei você, você falou que queria... Cala a boca! Nossa, acertei na lata. Acertei na lata, viado. Puta que pariu, como que não mata? Tá de capacete. Tá explicado. Tá explicado. Tá de capacete. Acertei na lata, viado. Como que não dá um headshot nisso? Vou pegar um lanche aqui, velho. Porque minha vida foi embora. Diacho, meu irmão. Mas eu vi a foto, assim, ó. Eu vi a foto do rosto. Moreca. Oi. Não acredito, hein. Olha aí, fazendo zigue-zague aí, mano. Nossa. Mas morri. Eu matei que ele matou, moleque. Boa demais. Boa demais, moleque. Moleque, suicidaram? Suicidaram? Não, matei, pô. Você matou? Matou. Merda, não, rapaz. Eu tava te assistindo. Tava te assistindo aqui, mano. Tava te assistindo aqui. Ó. Ó. Aí, 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 ó.